Olá pessoal boa noite sejam todos muito bem-vindos daqui alguns minutinhos a gente começa então fique aí vai guardando enquanto isso vai seguir no canal e daqui a pouquinho a gente se vê tá joia ou esperar o pessoal e entrando aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto